Olha a corção, Kitsam Air Ride 2018 Com as HIR 15, estava 7,5 Com pneu que é novo, agora lançamento 165,40 E aí rapaziada, a gente vai dar uma volta aqui no Corsa do William O projetinho nosso aí, andando de Giza, as HR Aro 15, tala 8, tala 8 não, tala 7,5 A gente vai dar uma volta aqui pra ver O carro ficou super bonito, com as rodas Precisa só dar um desbaste ali, que tá pegando a roda na pinça Pelo fato do offset dele ser um offset muito pra fora E a roda tem um ressalto que pega na pinça Então a gente vai analisar aí, vamos dar uma quebradinha na lixa pra ele ali E zerar isso aí Mas o carro em si ficou super confortável, ficou da hora Os amortecedores aí em parceria com a Sector O top Chegar na porta da loja lá Vou mostrar o funcionamento do sistema pra vocês Corsinha aqui 07 Rete 1.8 Tá usando um Kit Air Ride 2018 Com cilindro de alumínio A gente fez um acabamento de porta-mala bem simples O cilindro amostra, o bloco amostra Mas um negócio bem simples mesmo Mas bem acabadinho Tá É... Fácil acesso pra ele pegar o estepe Só levantar o tampão de forma lateral E pegar o estepe Ele vai fazer uma caixa com o sub dele embaixo E já era Ele quis fazer uns amortecedores aqui Menos 12 E... E o carro ficou bem baixo Porque as rodas também são bem pequenas pro carro A roda é bem pequena pro carro Se ele tivesse colocado um pneu maior Acho que ficaria um pouquinho melhor Não por questão de conforto Mas é porque o carro pega muito protetor no chão Mas o carro ficou bem legal Já já retorno aqui Eu mostro pra vocês o resultado por fora do carro O pneu não compensa a lata Mais um Mais um aplico embora Ainda bem que a gente não sai de curva Vamos lá. O carro dos ovos já está passando em sua rua, em frente a sua casa.